Olá, boa tarde. Vamos mais uma vez ao vivo a Caxias do Sul no Rio Grande do Sul, onde o repórter Ricardo Carandina está acompanhando os últimos preparativos da 29ª Festa Nacional da Uva e a 23ª Feira Agroindustrial. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar da abertura oficial daqui a pouco. Boa tarde, Carandina. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Bem, Adriana, a gente continua aqui em Caxias do Sul, onde vai ser aberto oficialmente daqui a pouco a Festa da Uva, essa 29ª edição da Festa da Uva, que já completa este ano 81 anos de existência. E bem, Adriana, para falar um pouco sobre a importância desta festa, está aqui com a gente o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Caio Rocha. Bem, secretário, essa festa, ela é uma comemoração, ela surgiu para comemorar aquilo que os produtores chamam de Vindima, né? O período entre a colheita e o início da produção do vinho. Mas para a economia do país, enfim, para a economia desta região, principalmente, que é uma região importante produtora de uva, qual é a importância desta festa, secretário? Boa tarde. Olha, essa festa é um ato de comemoração, é um festejo do produtor rural, da agroindústria, da uva e do vinho, pela pujança econômica que representa, especialmente no Brasil, para o Rio Grande do Sul. A uva é muito importante, nós competimos com muitos países e o governo tem, hoje, festejado junto. Aqui está a nossa presidente Dilma, aqui está o nosso ministro Mendes Ribeiro, trazendo e acompanhando medidas que podem apoiar o setor. O preço mínimo da uva há dois anos não subia, era de 52 centavos. Hoje, neste mês, foi autorizado para 57 centavos num acordo entre a indústria e os produtores. Isso faz parte da festa da uva. Isto é uma parte importante que nós podemos comemorar aqui com o setor. Medidas que nós possamos também subsidiar o nosso vinho para ele ser exportado. Então, ações como estas. Hoje é um dia de festa para Caxias, mas é também uma comemoração para o nosso país. O nosso país, que dentro da agricultura, dentro do agronegócio, apresenta um plano de safras de 107 bilhões. Se nós pegarmos isso no ano 2000, era 8 bi o que tinha para a agricultura no Rio Grande. Então, a uva está nesse contexto. Está no contexto de que nós temos muitas barreiras ainda. Temos que discutir com a simetria do Mercosul, mas também podemos festejar. Festejar uma economia que é a base de uma economia regional. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns outros estados com expressão menor. Festejar um segredo agrícola, que nós tivemos aqui um granizo para 1.200 produtores e há dois meses atrás e hoje nós tivemos condições, pelos instrumentos que temos de seguro rural, de fazer um atendimento muito compensatório. Então, hoje é um dia de comemoração. É um dia que o governo federal vem junto com a prefeitura de Caxias, liderada pelo prefeito Sartori, vem junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul, liderado pelo governador Tarso Gerro, fazer aqui a comemoração dos 81 anos de festa da uva. O produtor rural, o senhor citou aí algumas medidas do governo federal de incentivo ao produtor rural, principalmente aqui nessa região. E isso, bom, a uva, ela tem... Qual a importância da uva, da produção de uva dentro da economia, enfim, dentro da agricultura brasileira? Olha, a uva representa no cenário nacional uma importância dentro de um processo de diversificação e de um processo também que nós temos de história da colonização italiana, que tem o hábito do vinho. Nós aqui hoje temos hábitos para exportação, 40 milhões de litros de vinho, que nós temos condições de fazer a exportação. Esse é um número significativo para a economia brasileira. E, principalmente, dentro de um processo de diversificação evidente que a uva não é a soja, que a uva não é a cana, que a uva não ocupa o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar na questão da exportação brasileira. Mas a uva representa e tem a importância de um segmento regional dos mais importantes que nós temos, que é da região sul do estado, e enfrenta essa competitividade dos vinhos do Mercosul e dos vinhos de outros países. E nessa região aqui de Caxias do Sul, a uva é um dos principais produtos aqui. A uva aqui é a engrenagem que mexe com a nossa economia regional, a uva, a maçã e o hortigrangeiros. É isso que move essa engrenagem regional aqui da Serra. É isso que é a base da economia agrícola aqui de Caxias e, principalmente, esses 36 municípios que circundam a Serra Gaúcha. Está certo. Eu agradeço, então, aqui a participação do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, lembrando que a festa da uva, a festa da uva de Caxias do Sul, que tem abertura oficial prevista para daqui a pouco, às quatro e meia da tarde, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, vai ter também à noite um desfile, um dos desfiles que marcam sempre as edições da festa da uva aqui de Caxias do Sul. Esse desfile de hoje começa por volta das oito e meia da noite e vai ter este ano a participação de mil e quinhentos figurantes. A gente volta com você no estúdio, Adriana. Obrigada, Carandina. E lembrando, então, que nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações direto de Caxias do Sul. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.